Pode aplaudir a Ele que hoje é dia de milagre na sua vida Oh glória Bem bonito lá em cima pra Jesus O milagre do Senhor Jesus estará fazendo na sua vida Pode crer que o milagre hoje chega pra você Veia, não desista Permanece firme, permaneça firme em verão Aleluia Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer Diga aí Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim Sendo liberadas sobre mim Diga, posso crer Posso crer Em minha vida O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Posso ver, posso ver As promessas sendo liberadas sobre mim Oh glória Oh glória Sendo liberadas sobre mim Hoje o meu milagre vai chegar Diga aí, eu vou crer Eu vou crer Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória Me dá vitória Diga hoje Diga hoje Hoje o meu milagre vai chegar Chega Eu vou crer Eu vou crer Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz E na vitória Nessa hora Nós queremos a vitória do Senhor Se você pode sentir o seu milagre perto de você Receba do teu milagre Diga Jesus, eu recebo da minha bênção Eu tomo posse da promessa do Senhor pra minha vida Você vai declarar conosco isso Posso crer que em minha vida O milagre vai chegar Cante comigo Posso crer Em minha vida O milagre vai acontecer Posso ver, posso ver As promessas estão sendo liberadas Sobre a tua vida em nome de Jesus Assim eu creio pra você Pra sua casa Pra sua família Diga Sendo liberadas Sobre mim Hoje 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 o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz E na vitória Diga Nessa hora Declare hoje o meu milagre Hoje o meu milagre vai chegar De clare hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar Me dá vitória Me dá vitória Me dá vitória Me dá vitória Nessa hora Me dá vitória Nessa hora Me dá vitória Nessa hora Quem recebe da tua vitória Aplauda, glorificando Exaltando ao rei dos reis Senhor dos senhores Aleluia